Onde é os detalhes do YouTube? Tudo bom com vocês? Eu tô numa obra aqui, ó Ali o BR-944, ó Olha que máquina boa, ó Essa aqui é uma máquina gabinadora, ó Olha lá, a colchona dela, ó Máquina aqui é pra obra, pra... Um monte de coisa, véi Vários tipos de serviço pesado é... Parece cavadeira Libra, olha só que bonita Olha lá, ó Vendo, olha lá Aí, ó Máquina lá na pesada, hein Olha lá Bom, gente, essa máquina aqui também, ela... Carrega a caminhão, faz um monte de coisa Um monte de procedimento também de obra Construção de rodovia também Tá utilizada também Essa máquina aqui, ó Essa Liber Aí, ó Máquina alemã Máquina da Alemanha Aí, ó Que bonitona, ó Aí, ó E aí, ó E aí, você sabe do YouTube? A máquina que tá funcionando, ó A Liber, ó Olha lá Vendo, ó Tá funcionando, ó Olha lá Beleza, pessoal Aí, pessoal Vou colocar dois chubos aqui Dois chubos pequenos, ó Ó Olha, pessoal do YouTube Vou colocar um chubo agora, ó Ó Tá funcionando, ó Ó E aí Tá funcionando, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó . 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 Obrigado.